O que é isso? Viemos pra caráter de ele fazer Caraca, irmão, tá meio sujo, hein? É, galera, realmente as minhas pernas, uma hora, elas vão cair Igual vocês comentaram aí Mas eu sigo, eu sigo na luta aqui E tô indo pra terceira prova em menos de 20 dias Agora eu vou correr a Gravel Race Brasil Ride aqui em Bonito E aí, Jé? E aí? Preparadinha, minha ruiva? Vamos, né? Bora, né? Jé também vai correr os três dias A gente não vai de dupla, tá, gente? Antes que vocês perguntem Aqui não tem dupla, ou é feminino solo Ou é masculino solo Então, partiu Só aproveitem mais essa loucura Boa sorte pra nós Boa sorte Balão! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Não há remédio, não há remédio Não há remédio Não há remédio Vamos lá? Não há remédio Não há remédio Não há remédio 27 quilômetros 350 metros de subida Já caímos em umas trilhas De gravel Não há remédio 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Primeiro dia refrescante. Nossa, tá uma delícia. O ventinho gostou do peito da pra mim. Como é que foi? Ah, velho. Aqui o lugar é bem quente, né, cara? Umidade baixa, vento, vento quente. Tudo quente. Mas é isso aí, cara. O esporte é isso, né? Tem as intempéries aí. Agora foi lá no céu e refrescar, né? Ah, agora é só dó de ponta ali. Agora eu vou fazer um recover aqui, ó. A água. Tô chegando. Tô chegando. Só vamos, galera. Então, por gentileza, você que recebeu uma pomba de água, emprestada ao longo do concurso, levanta as mãos aí, já deve estar posicionada. Levanta as mãos, por gentileza. Atenção. Você que ontem recebeu a emprestada, uma pomba de água. Valeu. Peguei uma roda boa aqui, hein, gente? Olha só. Abraço pra Maria aqui, gente. É, Maria. Abraço, beijo. É ela que manda. É ela que manda. Pastinho. Nada favorável. Pagando, levou isso aqui. Ai, ai. 28 quilômetros. 29 quilômetros de média, na captura de uma galera ali, ó. Uhul. 57 minutos de prova. Uhul. 30 quilômetros de débatação. Um, dois, 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 dois ol touchdowns. 20 quilômetros de média. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, olha só, mais um recadinho. Não esqueçam aí da parte de membros do canal, hein? Dá uma ajuda aqui pra gente. Você consegue ajudar a gente aí com um pouquinho por mês. Economiza um cafezinho, você já consegue ajudar aqui o Rafa a continuar com as aventuras. Valeu, vambora acelerar. Prazer é inerrável pra estar andando com esse cara aqui. É só aí, vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota a mão aí, cambada. Fala alguma coisa, Agotofa. Fala alguma coisa? Eu vou morrer aqui. Exigindo as pedras, Rafa. 53 minutos, 27 quilômetros. E as greve eu tô na ponta. Enceradeira aqui, famosa enceradeira. Vamos aqui revezando. Velote da frente. Leandrinho Donizete tá aqui atrás. Vamos aí, 38 quilômetros já. 1 hora e 12. Tamo puxando um minutinho cada um. Shelegar, eu vou retirar aqui também. Hatim aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto